Novos tempos, olha só quantos anos entrevista a doutora Roseli Andrade, nunca assim, desta maneira. Assim como ela também há quantos anos de medicina e tendo que se adaptar também aos novos tempos e ela está tirando de letra. Eu sei que no começo dá aquela... Você não sabe onde está pisando, né, Roseli? Mas depois você se adaptou? Com naturalidade. Sim. E eu falo que hoje, muitos dos casos, às vezes o paciente de primeira vez ou até o retorno com exames, eu estou preferindo que ele acesse a plataforma e faça o agendamento pela plataforma. Porque aí não tem necessidade dele voltar, uma vez que eu já vi, já conduzi e falta ver só os exames, né? Mas a primeira vez realmente foi assim um desafio. Como prescrever, como essa prescrição ia chegar até o paciente, mas enfim. Passei um dia inteiro com o pessoal da plataforma para poder me orientar, é uma coisa bastante trabalhosa e eu sou muito chata, muito virginianamente chata e quero tudo muito perfeito. Mas agora, ó, tá tudo... E não é nem pelo ser virginiana, você é muito séria no que você faz, você é muito responsável com a medicina. Então eu imagino realmente, vocês que estão em contato sempre com as pessoas, como é que vai ser essa distância? E a doutora Roseli Andrade, eu já começo a falar sem te apresentar, porque eu acho que todo mundo já conhece, mas ela é dermatologista e a gente sempre, eu gosto muito de conversar com ela e começar falando, é uma coisa que ela gosta muito antes dela ser dermatologista, ela é médica. Então esse compromisso com a saúde, com o ser humano, com a pessoa, isso ela tem muito forte dentro dela, né? Então, e como que é o nome? São consultas online? Como é que... A gente fala teleconsulta. Teleconsulta, né? Que foi liberado pelo governo, telemedicina. E que realmente, ontem eu conversei com o desembargador Celso Pio, que é coordenador da POS, da EAD, da Unisanta, e também o Marcelo Cruz, que também é coordenador da EAD, e eles também tiveram que se adaptar a essas aulas online, né? E o que eles falaram é que muitas coisas vão realmente continuar, exatamente, né? E os pacientes, como que estão recebendo isso? Aqui no Brasil, a telemedicina não era liberada, vários países da Europa e nos Estados Unidos já são há muito tempo, mas aqui a gente tem restrição. Por conta do Covid, eles liberaram, mas é uma liberação por conta da pandemia. Então, após a pandemia, isso vai ser de novo vir à tona para ver se permanece ou não. Ao meu ver, deveria permanecer, é claro. Uma orientação que eu posso dar, não são todos os casos, existem casos que a paciente me fala, tem um questionáriozinho que ela tem que preencher antes de marcar a consulta e eu dou o feedback. Dependendo do caso, eu falo, olha, isso não tenho como avaliar na telemedicina. Embora a imagem do celular seja boa, o vídeo é uma conversa por vídeo, mas tem coisas que eu preciso do presencial. E aí o paciente vem aqui na clínica, nós também estamos com uma rotina nova de biossegurança e de N cuidados que foram introduzidos. Agora, em geral, o paciente procura o nome dermatologista telemedicina. E aí ele vai perceber quais são os médicos que estão ali atendendo, em cada área também todos, cardiologia, psiquiatria, geriatria, enfim. E aí ele faz essa busca no Google, tem alguma plataforma que vai inserir e aí ele faz, responde um questionário, faz o pagamento, normalmente o pagamento é via essa plataforma também, e aí confirma o agendamento. Ele recebe um link, esse link vai para o celular dele e na hora agendada, basta clicar o link, ele já é direcionado para a plataforma, com a câmera e tudo direitinho. Terminando o atendimento de conversa, ele recebe a solicitação de exames, caso seja necessária, e também a prescrição médica, incluindo antibióticos, porque hoje já existe assinatura digital. Então a prescrição vai com a minha assinatura digital, o que é certificado, né, com CPF, CRM, enfim, e tanto a farmácia quanto o laboratório aceita essa certificação. Então as coisas melhoraram muito, um retorno que o paciente vem, às vezes um problema mais sério, doenças bolhosas ou uma psoríase, eu faço a verificação, prescrevo e aí o retorno. Esse retorno pode ser online. Então é, olha, como você está passando, passaram-se 30 dias da consulta, você já usou o produto, não usou, esse bate-papo também pode ser de retorno online. Então eu estou adorando essa telemedicina e torcendo para que nossos governantes aceitem e autorizem isso como um ato legal para a medicina, com restrições. Sim, mesmo porque a gente fala do diagnóstico, lógico que a gente pensa na beleza, né, a gente pensa no botox, é, hoje, né, já vim retocar o meu, pensa nos lasers, isso não dá jeito, isso tem que ser presencial, né, não tem essa evolução ainda, lógico, né, e é como ela falou, com todas as seguranças, mesmo a minha gravação, nós só estamos sem máscara agora, porque estamos longe, vocês veem que eu nem viro para ela, e para vocês poderem nos ouvir, mas tem todo um protocolo de segurança e de higiene aqui na clínica, antes de entrar, já na porta elas te barram ali e já fazem tudo com toda a segurança. Mas, eu comecei falando justamente isso, né, a gente pensa na Roseli, na beleza da nossa pele, mas, na verdade, é uma média que cuida de muitas doenças de pele e, muitas vezes, pode ser feito online. Então, isso, sim, é um avanço, né, e a gente espera que esses avanços, eles permaneçam, né, para o bem do paciente, para muitas pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que estão longe de você, né, Roseli, que podem ser, estão em outros estados, que querem ser atendidas com você, porque confia em você, às vezes, mudou de cidade, né, ou te conhece pelas redes sociais, isso é uma outra dica, vocês podem ter o contato direto com a doutora Roseli, através das redes sociais, no Instagram, ela tem, continua a quarta-feira, o bate-papo, o papo com a Dermato, as quartas-feiras, que é sempre, olha, que eu conheço a Roseli, há muitos anos que ela me cuida, há muitos anos que ela está aqui com a gente, mas a cada vez que eu vejo esse seu bate-papo de quarta-feira, eu aprendo mais. Então, esse contato é muito importante, as redes sociais, elas também vieram para facilitar isso, né. E aproximar, né, as pacientes mandam perguntas, a gente tenta responder essas perguntas, o papo com a Dermato, toda quarta-feira, segue lá, doutora Roseli Andrade. E é uma delícia, e ela também coloca a vida com os filhos, divide isso com as mulheres, que isso é importante também, essa identificação, né, ela ainda coloca lá vida real, porque tem a vida real de todos nós, isso é importante, isso é saúde também, é saúde mental que vai afetar o nosso organismo como um todo. Legenda por Sônia Ruberti